A Praça Doutora Alcides Moscone recebeu um grande público para a apresentação de Natal e a chegada oficial do Papai Noel. Os personagens da companhia Tia Gabi chamaram a atenção das crianças. Bailarinas, fadas e duendes contaram uma linda história do Bom Velhinho, através de um musical. São mais de cinco anos levando a magia desse momento especial para mais de 30 cidades da região. A Criança, esse ano, é uma criança, já passou o Natal, a história já passou o Natal, só que uma criança ficou sem receber o bilhete dourado, que é o bilhete dos sonhos. Que as crianças, sempre dez crianças, é escolhida para receber esses bilhetes na noite de Natal, só que um duende esqueceu de entregar um bilhete. Então eles vão ter que voltar no tempo, na noite de Natal, para entregar esse bilhete. E esse bilhete, ele dá a oportunidade para a criança realizar um desejo. E o desejo dela é dar um abraço no Papai Noel. E os duendes, então, voltam no tempo, fazem o Papai Noel chegar na cidade para conseguir dar um abraço nessa criança. Entre os atores que conquistaram o público estava a Nevada, fada experiente, que trabalha na fábrica do Papai Noel. Nós trazemos a magia do Natal, nesses tempos de pandemia, que ficou tudo em casa, e nos tempos que a gente está vivendo, atualmente tão difícil, a gente tenta trazer a mágica de novo, a importância disso, a importância da cultura, a importância de ver o lado bom das coisas. E é isso que a gente traz, sempre, o lado bom e a mágica, a infância de volta para as pessoas. E chega a hora mais aguardada pelo público, a vinda do Papai Noel. Ele sobe ao palco e faz a alegria dos pequenos. Uma enorme fila se fez para registrar a passagem por Andradas. Porque eu gosto muito do Natal. No Natal, o mais importante é o nascimento de Jesus. Porque foi bem diferente, teve o teatro, os personagens são bem divertidos. O mais bonito, eu achei que foi a bailarina, e aquela do Andy que estava com duas chuquinhas, assim, de cabelo preto. Eu sei que o Natal apresenta o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é o mais importante do Natal. O melhor de receber a magia do Natal é levar. Eu sempre falo isso, que o melhor de a gente receber, de assistir essa magia, é fazer acontecer.